Fala minha tropa, seja muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos aí dessa terça-feira, terço aqui no canal daquele jeito, naquele pique. O bilhete do nosso Domingão bateu, mais um green aí pra tropa forrar, os últimos cinco aqui do canal, quatro deram green e um deu red, pra vocês ficarem acompanhando aí. Não trouxe ainda a planilha atualizada pra vocês, porque eu ainda não voltei pra Florianópolis, ainda estou no Rio de Janeiro. Mas quando eu voltar, vou trazer pra vocês todos os resultados desses dias que eu não atualizei pra vocês, fiquem tranquilos, beleza? Se vocês gostarem dos meus palpites, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação. Hoje a grade está bem fraca, então vou trazer só dois jogos aí da Liga dos Campeões da Europa pra vocês, jogo do Milan e jogo do Paris Saint-Germain contra o Bayern, tá bom? Então chega de enrolação, bora lá analisar esses dois jogos, que é o que interessa pra vocês aqui no canal. Vamos lá então, pessoal, Milan e Tottenham, primeiro jogo às 17h, o Milan aqui jogando em casa, tá bom? E o Tottenham jogando fora. Pessoal, essas duas equipes aqui nas competições delas, o Milan na Serie A da Itália e o Tottenham pela Première, não vem tendo aqueles desempenhos, nossa, que magnífico, dois grandes times. São equipes aí que estão fazendo poucos gols, estão desenvolvendo pouco sistema ofensivo, então vejo um cenário aqui pra um jogo pra menos de 3,5. Não me sinto confiante em ir a favor do Milan ou do Tottenham, resultado final nenhum deles, e nem mais de um e-mail. Pra mim pode ser um jogo morto, pode ser um jogo com pouca produção ofensivamente, então eu vou, eu, Leonardo Freitas, vou pra menos de 3,5 é muito provável. No H2H aqui, ó, se a gente dá uma olhada, em casa o Milan, pode ver que vem tendo maus desempenhos, não fez gol contra a Inter, que é um time forte, o Tottenham também é um time muito bom, não fez gol aí, fez 1x0 apenas contra o Torino, tá bom? Fez dois gols contra o Sassolo, perdeu pro Sassolo de 5x2, perdeu pro Torino por 1x0 e empatou com a Roma em 2x2. Então é uma equipe que não tá produzindo muito aí ofensivamente, então eu vou pra menos de 3,5 pelo fator do Milan marcar poucos gols, e fora o Tottenham, é uma equipe que também, ó, marca poucos gols se for olhar. Contra o Fulham, que é uma equipe boa, fez apenas 1 gol. Contra o Leicester, fez apenas 1 gol, perdeu de 4x1. Contra o Manchester City, fez apenas 2 gols. Então é uma equipe que não tá produzindo também muito ofensivamente, por esse motivo eu vou pra menos de 3,5. A odd pra isso, pessoal, tá 1,33. Então eu já dei uma olhada pra vocês, a gente vai pra menos de 3,5. Menos de 3,5 gols no jogo do Milan. No cenário de escanteios desse jogo, pessoal, o Milan tem uma média de 3,5 escanteios, e o Tottenham 6,7. A gente vai pra mais de 5, mais de 5 cantos no jogo do Bayern. E no cenário de cartões, o Milan tem uma média de 2,9 cartões por jogo e o Tottenham 1,8. A gente vai pra menos 8 ou menos 7, dependendo da odd. Se a odd tiver muito baixo pra menos 8, vocês vão pra menos 7, tá? Menos 8 cartões no jogo do Milan. Feito, tropa, nesse jogo é isso. Vamos lá agora pra Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Jogo também muito bom pra gente assistir às 17 horas da tarde. O Paris Saint-Germain jogando em casa, com uma odd de 2,63 pra vitória. O Bayern, 2,45. Jogo muito equilibrado, duas equipes muito fortes. As duas melhores de suas competições, praticamente. São duas equipes aí que estão muito bem. Jogando tanto lá na Bundesliga o Bayern quanto o Paris Saint-Germain na Liga 1. Então eu vejo um jogo muito difícil. Jogo muito provavelmente pra mais de 1,5. Muito provavelmente aconteça mais de 1,5. O Paris Saint-Germain vem de 4 vitórias e 1 empate. Muito bom o desempenho. E o Bayern aí vem de 4 vitórias e 1 empate. Desempenho bem semelhante das duas equipes. Pegam equipes fortes, conseguem desenvolver. Pessoal, eu aqui operaria contra o empate. Pra ser bem sincero com vocês. É muito difícil a gente ir na vitória seca do Paris Saint-Germain e na vitória seca do Bayern de Munique. Então eu vejo um jogo equilibrado, mas eu vejo um jogo onde uma dessas equipes tem a predominância de vencer. Nos últimos dois confrontos diretos. Deixa eu dar uma olhada aqui no total. Foi 1x0 pro Bayern. O Paris Saint-Germain venceu outro jogo por 3x2. Sempre teve um vencedor. Então em confrontos diretos elas não costumam empatar. 1 sempre predomina durante o jogo. Talvez o Bayern predomine. Talvez o Paris Saint-Germain predomine nesse jogo. Mas eu vou aí pra contra o empate. Vitória do Paris Saint-Germain ou vitória do Bayern de Munique. Forma um bilhete com uma odd de 1,25. Eu não vou pra under goals aqui, muito difícil. E nem pra over, por causa da odd baixa. Tá bom? Quem quiser ficar talvez no mais de 2,5 pode ser que aconteça. Mas eu prefiro ficar nesse cenário pra Paris Saint-Germain vence ou então o Bayern de Munique. Com uma odd de 1,25. Então a gente vai numa dupla chance. Paris Saint-Germain ou Bayern. Com uma odd de 1,25. Feito, tropa? No cenário de escanteios o Paris Saint-Germain tem uma média de 5,3 e o Bayern 4,2. A gente vai pra menos 13. Quem quiser operar over vai pra mais 5, mais 6 que talvez aconteça. Menos 13 cantos no jogo do Paris Saint-Germain. E no cenário de cartões o Paris Saint-Germain tem uma média de 1,4 e o Bayern 2,10. Eu iria pra menos 7, tá? Menos 7 cartões aqui no jogo do Paris Saint-Germain. Beleza, tropa? Eu operaria nesse cenário aqui com vocês nessa terça-feira aí em pré-live. No bilhete pronto como que a gente vai? Vitória do Bayern de Munique ou do Paris Saint-Germain. A gente vai nessa dupla chance. E menos de 3,5 no jogo do Milan. Forma um bilhete aí com uma odd de 1,66. Uma odd interessante pra vocês operarem aí nessa terça-feira, tá bom? Cautela, segunda gestão, são jogos aqui decisivos. Então é muito difícil vocês forrarem muito em jogos decisivos. Já falei isso aqui pra vocês. Cautela, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É indicação do Bruxo pra vocês, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!